Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como vocês puderam ler aí no título, eu vim mostrar pra vocês os meus prêmios que eu ganhei lá na promoção da Tang. A promoção que eu participei foi aquela de juntar nove selos, né? Nove embalagens premiadas. E você trocaria por R$250,00 em prêmios, né? Bom, gente, foi um pouco burocrático pra eu conseguir. Quem participou da promoção sabe como funcionou, né? Você tinha que enviar as embalagens ou por correio ou pelo site. Eu optei pelo site e acabou que foi recusado, mas me mandaram um e-mail em seguida falando que era pra eu enviar as embalagens por correio. Aí me deram um código postal, fui no correio, enviei as embalagens, chegou em dois dias pra eles, analisaram e aprovaram, né, gente? Aí me deram um código, né, pra eu escolher os meus prêmios, gente. Como eu falei, é R$250,00 em prêmios. Só que uma observação, gente, os nove selos eu consegui juntar não foi sozinha, tá? Foi junto com a minha mãe e com a minha irmã, porque eu comprei, gente, várias embalagens e só consegui achar quatro premiadas. Minha mãe tinha três premiadas e minha irmã tinha duas. Então deu certinho, deu nove embalagens, né, como a promoção pede. Então eu decidi fazer o quê, gente? Eu sou uma pessoa muito justa, né, quem me conhece sabe do meu coração que eu não sou uma pessoa gananciosa. Jamais eu ia pegar as embalagens delas da minha mãe e da minha irmã, né, e não ia dar nada pra elas. Então eu escolhi dividir o prêmio. Eu falei, então R$750,00 em prêmios, eu vou dar R$100,00 pra minha mãe, ela escolhe um prêmio de R$100,00, eu escolho um prêmio de R$100,00 e minha irmã me deu duas embalagens e daria pra ela R$50,00 em prêmios, né? Aí, gente, a gente entrou no site e tava acabando os prêmios muito rápido, gente. Tipo, a minha irmã demorou chegar, né, pra gente escolher os prêmios juntas. Aí tinha 17 páginas lá de prêmios. Daqui a pouco eu atualizei e só tinha 14 páginas. Aí eu procurei lá no site, tinha muita coisa, gente, sabe? Tinha muita coisa, assim, boa, mas do valor inteiro, né, de R$250,00. Tinha um fone, coisa mais linda, dourado, fone de ouvido, sabe? Só que eu queria uma coisa, gente, que eu tava precisando muito. É uma coisa boba? Sim, mas eu ia ter que comprar, né? Que era, gente, telefone. Olha o estado do meu telefone. Olha isso, gente. Ó, funciona, tá? Mas, gente, sério, olha a precariedade desse telefone. Ele tinha uma antena, agora não tem mais. Esse telefone aqui, gente, é sem fio, né, o meu fixo. Eu tenho ele há 10 anos. E eu só vou desfazer dele porque a bateria dele tá viciada. Então, quando alguém me liga, oi, tudo bem? Aí, pum, cai, entendeu? Cai porque a bateria já está viciada, já era esse telefone. E, assim, gente, eu não tinha dinheiro agora, momento, pra comprar um telefone, né? Que a situação não está muito boa. Mas o telefone sem fio aqui na minha cidade é em torno de R$100,00, R$120,00. Daquela marca mais ralazinha, que é da Elgin. Eu acho que é a marca Elgin. Tem uma outra marquinha lá, bem simplesinha. As marcas mais caras, né, tipo essa daqui, que eu comprei, é da... É da Siemens. Até pagou o nome. Mas é uma marca boa em si, né? Durou 10 anos. Então, eu queria comprar uma marca boa, né, de telefone sem fio. Porque eu só necessitando mesmo, né, gente? Então, lá no site tinha várias marcas. Tinha da Panasonic. Eu ia pegar ele. Ele era R$100,00. Só que aí que aconteceu, gente. Minha irmã demorou chegar. Quando eu atualizei a página, ele já não estava mais disponível. Então, alguém já tinha pego ele. E aí, no fim das contas, vamos lá, né, gente? Não vai chegar nunca no prêmio. Minha mãe estava louca pra pegar toalhas. E no site, gente, tinha jogo de toalha. Tinha dois jogos de toalhas. Minha mãe falou, eu quero jogo de toalha. Ela bateu o pé, pegou os dois jogos de toalha. E minha irmã olhou lá, não achou nada interessante de R$50,00. Então, o que eu tive que fazer? Tive que pegar um telefone mais caro, né? E dar pra minha irmã R$50,00 em dinheiro. Aí, todo mundo ganhou, né? Então, gente, hoje chegaram os prêmios. Eu fiquei um pouco com dúvida, gente, sabe? Que eu sou aquela pessoa que eu só acredito vendo, né? Em algumas coisas de promoções. Porque eu nunca consegui ganhar nada nessas coisas de promoção. Aí, ó, chegou hoje essa caixa. Que eu creio que seja as toalhas da minha mãe, porque tá bem macia. E essa caixinha menor, eu creio que seja o telefone. Gente, tá fechada, tá? Eu vou abrir junto com vocês. Vou abrir primeiro essa caixa aqui, que tá bem pesadinha. Vou abrir por baixo, que tá mais fácil. Bom, uma hora depois, eu consegui abrir a caixa. Ó, é as toalhas da minha mãe mesmo. Tinha lá só dois jogos, tá, gente? Se tivesse mais, acho que ela ia querer bem mais. É, gente, veio aqui em nota fiscal, ó. Um valor de cem reais, tá? Que é os dois jogos de toalha. Nossa, são muito lindas. Olha, gente, tá vendo? É duas toalhas de banho e duas toalhas de rosto, ó. Elas são cem por cento algodão. Parece que é bem macia mesmo, gente. Minha mãe vai adorar. Ela já tava me cobrando. Cadê minhas toalhas? Eu falei, eu vou gravar o vídeo pro pessoal primeiro, mãe. Daqui a pouco eu te entrego. Ela tá boa. E essa aqui, ó, é o segundo jogo de toalhas. Gente, eu amo azul. Essa aqui é muito linda. Também vem duas de banho e duas de rosto. Eu só fiz esse vídeo mesmo pra mostrar pra vocês, que realmente, gente, a promoção, ela é verdadeira, né? No começo eu achei que era tudo palhaçado. Agora vamos abrir o telefone. Agora eu vou ter um telefone decente, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquele telefone meu ali tava dando vergonha. Bom, aqui também vem a nota fiscal do telefone, num valor de cento e cinquenta reais, tá, gente? Então, cento e cinquenta reais com cem das toalhas deu um total de duzentos e cinquenta reais em prêmios, né? Bom, o telefone é esse aqui, gente, olha. É da Motorola. Ele tem um monte de coisa, gente. Eu não vou ler pra vocês porque não é resenha, né? Mas tem até agenda. Meu Deus! Caraca, gente! Isso aqui é muita tecnologia pra mim. Será que eu vou saber mexer nisso? Olha, gente. Aqui em cima vem o aparelho. Nossa, nem se compara com o meu antigo. Eita, quase que caiu. Nossa, gente, que chique! Olha isso, olha. Gente, olha isso. Olha o trombolo, o tamanho. E olha esse aqui, olha a figurinha desse telefone. Que da hora! Gente, amei! Pobre foda, né, gente? Não pode ganhar nada que já fica doida, né? Veio aqui as baterias. As baterias aqui dele, tá? Ah, pra quem falar assim, gente, sobre a bateria do meu que eu poderia trocar, É que também, gente, eu tô 10 anos com esse telefone, ó. É dessa daqui, tá vendo? Eu não sei se teria como, porque o fio é aqui dentro. Ó, é meio esquisito, tá vendo o negócio? Tô até meio mexendo nisso. Vai explodir aqui. Então esse telefone tem 10 anos aí, por isso que eu não quero trocar a bateria também dele, tá, gente? Há muitos anos, né? Já enjoei da cara dele. Ó, aqui na caixinha tem a base. Ai, que fofa, gente. A base do meu outro ali é enorme. Olha, gente, que chique! Tô me achando com o meu telefone novo. Aqui dentro ainda vem esse fiozinho aqui pra você ligar e vem, né, a fontezinha também da base dele. Bom, gente, foi isso que eu ganhei da Tang. Poderia ter pegado outras coisas, poderia, mas foi muito útil, porque eu tava precisando muito. E foi de graça, né, gente? Bom, só pra falar pra vocês que essa promoção dos 9 selos já se encerrou, porque os prêmios esgotaram. Mas, gente, continua comprando as embalagens de Tang, porque ainda tá valendo o selinho dos 500 reais. Que você encontra uma embalagem escrito, você ganhou 500 reais em prêmios, pronto. Só aquela embalagem já vale pra você ganhar 500 reais em prêmios. Aí você vai fazer do mesmo jeito. Vai enviar a embalagem pra eles com seus documentos. Eles vão dar pra vocês um código pra vocês no site escolher os 500 reais em prêmios. Gente, sério, tinha painel de TV, tinha caminha de criança, tinha capacete, furadeira, tinha mangueira, tinha prato, copo, sabe? Tinha muita coisa, tá, gente? Eu fui na... como eu falei já, né, eu fui na minha necessidade, que era um telefone sem fio. E minha mãe foi onde ela queria muito, que era o jogo de toalhas. Então, todo mundo ficou feliz. Minha irmã ganhou 50 reais, que eu dei pra ela já, né, em troca da parte dela. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, deixa um like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo. E se inscreve no canal se você for nova por aqui. Ou novo, né, gente? E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho